Boa noite a todos. Para nós do Conselho de Economia é uma honra estar recebendo aqui o professor Alexandre Freitas, que hoje a gente vai ter a oportunidade de conhecer a sua obra, um livro que foi lançado agora no ano de 2021, sobre o título Brasil Desenvolvimentista e a Trajetória de Romulo Almeida, Projeto, Interpretação e Utopia. Eu vou dar uma lida breve aqui nos currículos, para apresentar vocês, e depois a gente pode já começar o debate. Para debater conosco aqui, tem a professora Ana Cláudia de Arruda Laprovitra, que ela é doutora em Desenvolvimento Urbano pela UFPE, mestre em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais, é bacharel em Economia pela UFPE, especialista em Consultoria Empresarial pela FIA, atualmente é da professora da Universidade Católica de Pernambuco, membra do nosso Conselho, já foi presidente por alguns anos e está conosco aqui sempre. Fernando de Aquino, também economista pela UFPE, mestre em Economia pelo Pimes e doutor em Economia pela UNB, integrou o quadro de Economista da UFPE, auditores do TCE de Pernambuco e professores da União Educacional de Brasília. Também foi professor da Faculdade Boa Viagem, também foi professor da Universidade Católica de Pernambuco, foi presidente e vice-presidente do Conselho, atualmente ele é conselheiro federal do COFECOM, a Ana também, ela está fazendo parte do COFECOM, e o nosso convidado especial de hoje é o professor Alexandre Freitas Barbosa, ele é professor livre docente de História Econômica e Economia Brasileira do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, doutor em Economia pela Unicamp e mestre em História Econômica pela USP. É bolsista de produtividade do CNPq nível 2 e coordenador do Núcleo Temático Repensando o Desenvolvimento do Laboratório Interdisciplinado da IESA. Tem se dedicado à pesquisa sobre o mercado de trabalho e desigualdade no Brasil, o pensamento sobre o desenvolvimento nacional no Brasil-República e a inserção externa da América Latina com foco nos impactos trazidos pela China. Professor, boa noite. Ana, boa noite. Fernando, também. Professor, hoje a gente vai falar aqui sobre o seu livro, né? Na verdade, o senhor vai nos trazer uma apresentação do seu livro e Ana e o Fernando vão debater, que ele traz a história de Romulo Almeida, né? Que foi um personagem central nessa análise do livro, né? E uma pessoa que trouxe o pensamento lá do desenvolvimento econômico do Brasil. Ele chegou, ele foi chefe de assessoria econômica da Presidência da República do governo de Getúlio Vargas, né? Na verdade, do segundo governo. E dessa assessoria nasceram as principais iniciativas voltadas para o desenvolvimento econômico que caracterizaram aquele período, como, por exemplo, a criação da Petrobras e que estabeleceram também as bases para o desenvolvimento dos anos seguintes. A partir da história desse economista, que ele é baiano, né? Romulo Almeida, vimos um movimento de todo um grupo, né? De nomes que ocupavam uma posição social que pode-se dizer que era subestimada, mas que eram pessoas de uma geração que debateram, de fato, o desenvolvimento econômico, as potencialidades do Brasil e também as contradições do capitalismo brasileiro. Então, professor, mais uma vez, é uma honra. Então, fiquem à vontade. Eu vou deixar agora com vocês. Eu vou passar a palavra para a Ana e um bom debate para todos nós. Boa noite. Um prazer estar aqui. E vamos à apresentação, né, do professor. Eu não sei se o Fernando gostaria de fazer alguma colocação, mas aí eu acho que o professor Alexandre de Freitas já poderia começar a iniciar a exposição dele sobre a obra, né? E boa noite a todos. E, mais uma vez, é um prazer enorme estar aqui com o professor Alexandre de Freitas Bom, boa noite a todos e todas. É um imenso prazer estar aqui com vocês para debater o meu livro recentemente publicado, ter essa oportunidade oferecida pelo Corecon Pernambuco. É um privilégio estar aqui com vocês, poder debater com a Ana Cláudia Ruda, o Fernando de Aquino, o André Moraes e com todos que estão presentes. Queria agradecer à professora Ana Cláudia Ruda, que tornou esse evento possível, junto com o André Moraes, ao professor Fernando de Aquino, aqui presente, para debater algumas das ideias que eu trago e já pedi para me controlar o tempo para que a gente tenha espaço para o debate, né? Eu vou tentar dar uma síntese do livro, né? Como a gente disse por aí, eu estou com o livro debaixo do braço, né? Então, eu estou aí querendo debater. Esse livro é resultado de 10 anos de pesquisa, né? Foi a minha tese de livre docência no IEB, na USP, e depois eu o reescrevi para tentar torná-lo mais acessível para um público mais amplo, não só de economistas e cientistas sociais e historiadores. Eu queria aproveitar para fazer uma menção especial à minha querida professora e amiga Tânia Bacelar, que não pôde estar conosco, é uma grande referência. Nós estamos num espaço virtual, mas eu me considero como se estivesse aí em Recife, depois adoraria tomar uma cervejinha e ir no bar do Bob, que é onde eu gosto de frequentar aí, né? Infelizmente, não podemos ter a Tânia. E a Tânia foi uma fonte inspiradora ao longo de todo o processo, é uma referência na minha formação, na minha trajetória, e logo quando eu fiz questão de enviar um exemplar para ela, e logo quando ela recebeu o exemplar, ela mandou uma mensagem para mim no WhatsApp dizendo o seguinte, o Brasil precisando voltar a usar. A Tânia tem essa capacidade de sintetizar, então eu tomo a liberdade de mostrar para vocês o livro, né? Então ela vê Rômulo aqui, pensativo, Rômulo mais velho, Rômulo com Vargas, o título Brasil desenvolvimentista, e ela percebe o contraste com o momento atual, né? Então, esse livro, de alguma maneira, é aquilo que a gente faz quando faz história, né? Mergulhar no passado para atuar sobre o presente, né? Eu escrevi o livro já depois do golpe de 2016, toda a livre docência, todo o processo de discussão está relacionado com esse contexto, né? Gostaria de começar, antes de começar a falar do livro, falar um pouco do IEB, muito brevemente, a instituição, que eu digo que permitiu que esse livro fosse escrito, né? Eu sou professor do IEB desde 2009, lá no IEB é o Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, né? É um instituto de ensino, pesquisa, extensão, né? Nós temos um mestrado em estudos brasileiros, vamos, queremos inaugurar um doutorado em breve, e é um espaço em que os meus colegas não são economistas, toda a minha formação é de economia e história, tenho colegas da área de literatura, música, artes plásticas, sociologia, antropologia, geografia, e isso acaba ampliando o meu olhar sobre o Brasil e assimilando questões culturais, questões relacionadas ao espaço, né? Então, eu acredito que esse é um livro feito por alguém que sempre foi economista, se disse economista e realizou um trabalho que eu acho que não é só de história econômica, que ele procura ser de história, dialogando com as ciências sociais e tentando discutir personagens, ideias, estruturas e até, quem sabe, propondo uma releitura do processo, uma reperiodização do processo de desenvolvimento no Brasil. É importante dizer que o IEB é uma instituição de guarda de acertos. Então, lá no IEB nós temos figuras maravilhosas. Poderia aqui falar de Mário de Andrade, que tem seu acerto lá, poderia falar de Caio Prado Júnior, mas se a gente for falar só dos nordestinos, já que estamos aqui em Recife, nós temos Graciliano Ramos, temos Man Lins, para falar de dois escritores, temos Milton Santos, Manuel Corrêa de Andrade e, mais recentemente, recebemos a grande companhia de Celso Furtado, graças à doação da minha querida Rosa Freire D'Aguiar. Os acervos do Celso Furtado foram doados em 2019. E a missão do IEB é não só acolher esses acervos, mas catalogá-los, organizá-los e torná-los disponíveis e acessíveis à consulta do público, de pesquisadores, acadêmicos ou não, utilizando todos os protocolos técnicos de trabalho com documentos arquivísticos. Então, essa é a missão que a gente tem e, no caso do Celso Furtado, que está diretamente relacionado a esse debate, tivemos aí o período de pandemia e a ideia é que agora os acervos e todas as atividades voltem presencialmente. E, quem sabe, em breve possamos abrir os acervos para que os pesquisadores possam investigar essa mina de ouro, um acervo tão bem cuidado pelo Celso e pela Rosa. Bom, há uns dez dias eu tive a oportunidade de estar num programa do Luiz Nassif para debater o livro, e aí lá eu aparecia como biógrafo do Romulo Almeida. O que eu achei interessante, e eu aproveito essa deixa, porque, na verdade, o que eu procurei fazer, a partir da trajetória de Romulo Almeida, fazer uma biografia de um personagem mais amplo, o Brasil desenvolvimentista, que é a maneira que eu segmento esse período de tempo de 1945 a 1964 e propondo uma releitura do desenvolvimento do Brasil, estabelecendo um corte em 1964, no epílogo do livro, na introdução metodológica, eu tento trazer essa discussão de reperiodizar, repensar o desenvolvimento. O Jacques Legoff costumava dizer que qualquer corte, qualquer esforço de periodização implica uma ação sobre o tempo que é informada pelo presente de quem está fazendo o trabalho de historiador. Aí, alguns de vocês, ou a maioria de vocês, devem estar se perguntando, mas por que Romulo Almeida? Ou alguns talvez até estejam se perguntando quem é Romulo Almeida. Bom, o porquê Romulo Almeida, eu costumo dizer o seguinte, ele estava em todas as notas de rodapé. Especialmente no livro do meu querido amigo e também fonte inspiradora desse trabalho, que é o Ricardo Bieschowski. O Ricardo Bieschowski chegou a destacar o Romulo, mas ele trabalhou com vários personagens e fez a radiografia do pensamento brasileiro de 1930 a 1964. E eu decidi seguir o seguinte caminho. Inicialmente, eu não sabia que o personagem principal seria o Brasil desenvolvimentista. Eu recebi uma bolsa do IPEA, CAPES, uma bolsa cátedras do desenvolvimento. Um dos personagens a serem estudados, um dos patronos do desenvolvimento era Romulo. E aí eu comecei a me emprenhar, entreguei o relatório de pesquisa. E aí, em um determinado momento, a minha querida amiga professora Cristina Cachamalli, numa viagem de trabalho que a gente estava fazendo, ela falou, Alexandre, a sua livre docência não é sobre o tema do trabalho que você tinha. A sua livre docência é Romulo, e num ambiente mais amplo. E aí, a gente... São essas peripécias do pesquisador. Aí eu tive acesso a documentos do Romulo que ainda não foram trabalhados no acervo do IRAI, que é o Instituto Romulo Almeida de Altos Estudos. E aí eu comecei a mapear a trajetória desse indivíduo que eu brinco que estava, desse personagem que estava, em todos os lugares e em lugar nenhum. Parece que ele se escondia do pesquisador que depois viria a tentar escavar a sua história. Ele estava em 1940, porque ele foi integralista e chegou a ser preso, não só pelo integralismo, mas pela sua militância estudantil, várias vezes na Bahia. Então, ele foi para o Acre trabalhar na divisão estatística do Departamento Territorial do Acre. Quem o manda para lá é o Mário Augusto Teixeira de Freitas, que era o secretário-geral do IBGE. Então, o primeiro contato... Não sei se vocês têm uma ideia, o censo de 40 é o primeiro verdadeiro censo de mapeamento socioeconômico do Brasil, com técnicas avançadas. E o Romulo está ali, organizando o censo e escrevendo artigos sobre a economia amazônica na revista da época Observador Econômico Financeiro. Encontrei artigos sobre a economia amazônica falando de sustentabilidade, obviamente, sem usar o nome. Ele estava no CENEPIC, que é o Conselho Nacional de Política Industrial e Comercial, quando tem a polêmica Simons e Goudan. E ele chega a participar da polêmica elaborando um parecer sobre o texto do Roberto Simons, que o indica para o Evaldo Lodge, que, presidente da CNI, chama o Romulo para montar o departamento econômico da CNI. Para depois, então... E ainda estou pulando o período em que ele trabalhou no escritório de advocacia do Santiago Dantas, para chegar, então, na assessoria econômica do Vargas. que teve um papel fundamental no segundo governo Vargas e que teve um papel fundamental ao emoldurar um determinado projeto de desenvolvimento que estava ancorado no diagnóstico. Isso fica muito claro na mensagem presidencial de Vargas ao Congresso, em 1951, que foi feita por Romulo e uma legião de funcionários públicos. ali é quase uma história de Brancaleone, o exército de Brancaleone, de servidores públicos, muitos concursados via DASP. Então, eu começo a perceber isso. Quem são esses economistas que atuam sobre o tema econômico, sobre a dinâmica econômica, a maioria deles formados em direito, a maioria deles concursados, acedendo ao Estado de forma burocrática e não a partir de cabide de emprego, com formação positivista, influenciados por Euclides da Tunha e Alberto Torres, já tendo influência, no caso de Romulo, de Santiago Dantas e Roberto Simonsen, e, a partir do Estado, elaborando relatórios e tendo que formar instituições e tocar políticas públicas. Romulo, tal como o Celso Furtado, lia tudo sobre a economia de guerra, tanto o planejamento de Roosevelt quanto o planejamento dos soviéticos, que o planejamento surge das necessidades militares. Essa é a história do planejamento. Só que, no caso aqui, se tratava de planejar contra o subdesenvolvimento, que era uma espécie de devastação, como o Celso Furtado descreve. Uma parte do livro, o Romulo é, então, uma espécie de peão em torno do qual giram outros personagens. Tem os boêmios cívicos, que era assim que Vargas chamava os seus assessores diretos, que aí nós temos Romulo, que era o chefe da assessoria econômica, nós temos Inácio Rangel, nós temos cliento de Paiva Leite, nós temos Jesus Soares Pereira, Tomás Acioli Borges, todos nordestinos. E o meu mestre Chico de Oliveira vai dizer, Alexandre, não é por acaso, porque é o lado mais fraco da federação que pode pensar a nação. Obviamente que Chico de Oliveira é suspeito, mas eles vinham de uma determinada posição de classe no Nordeste e colaram na máquina pública e, obviamente, que os intelectuais orgânicos do Estado, ou seja, que faziam a ponte entre o povo e a nação, a partir das instituições de desenvolvimento, dos processos de transformação da estrutura produtiva, ou seja, a nação era não só a economia, mas também as novas formas de inserção social e a mudança das relações internacionais. A economia aqui é o... Talvez seja o alicerce, o meio, mas o fim era o desenvolvimento da nação, era um processo de auto-transformação nacional. E o Celso Furtado, como eu costumo dizer, ele é uma espécie de moê no cívico imposto avançado, porque, a partir do momento que lança o Manifesto Periférico do Previch, o Celso Furtado vem para cá lançar, ele conta no Fantasia Organizada que se encontrou com os grandes nomes da assessoria econômica muito bem equipada, o cliente era amigo do Celso Furtado da Paraíba. Vejam que, como esses novos segmentos de classe vão ocupando algumas posições sociais naquilo que eu vou chamar de Brasil desenvolvimentista. E aí, o Brasil desenvolvimentista, eu tento colar as engrenagens, as estruturas do processo de industrialização, o papel do Estado, a industrialização, a chegada das transnacionais, a mudança da estrutura social, tem toda a discussão sobre o sistema político, se era populismo, se não era. E, a partir, e aí eu tento pegar esses personagens e as suas posições sociais e ver como... Ou seja, eu não separo segundo governo Vargas, JK, Jânio e Jango, eu tento olhar o período no seu andamento contraditório e ver como essas posições sociais, por exemplo, esses intelectuais orgânicos do Estado. Por que eles têm um papel importante no segundo governo Vargas e eles são deslocados? Então, a partir do Rômulo e dos boêmios cívicos, vão entrando o debate deles, que são os técnicos nacionalistas que atuam na economia, com o que eu chamo de técnicos mercadiços, Roberto Campos, Gleico de Paiva, Lucas Lopes, depois tem o debate do Izebe com os intelectuais críticos da academia, que é a turma do Florestan, junto com o Fernando Henrique, também estão pensando o subdesenvolvimento a partir de uma leitura marxista, sociológica. E chega um determinado momento no livro em que Celso Furtado e Roberto Campos começam a digladear. É o momento 59 que tem a ruptura desse consenso provisório. A Conceição Tavares falando do BNDE, ela falava que havia um empate técnico entre os nacionalistas e os entreguistas, como se chamava na época. E eu vou tentando descrever quais são as disputas dentro do BNDE. E como nesse período de 59 a 64, o pessoal do Roberto Campos decide montar a sua empresa de consultoria, a Consultec, e Celso Furtado e Santiago Dantas viram os grandes atores do momento. eu chego a chamá-los de intelectuais estadistas. Na ausência de lideranças políticas como Vargas e no contexto de radicalização política, as propostas deles tentam criar verdadeiros consensos coletivos, como se a democracia estivesse por um fio, defendendo a democracia, reformas de base, desenvolvimento e estabilização. E, ao mesmo tempo, sendo porpediados pelo grupo que já estava montando o IPs. aí, no caso, o IPs e o IBAD, defendendo a ditadura abertamente, como no caso do Glaico de Paz, o Roberto Campos. Então, eu tento mostrar que, já no governo JK, eu tenho um debate conflagrado, ou seja, do ponto de vista do debate do desenvolvimento, o governo JK, ele já acena, já é uma ponte com o que acontece no período pós-64. então, eu tenho que estabelecer continuidades, rupturas, existe o Rangel, por exemplo, se referindo ao governo JK, nossas ideias foram parar em tomar a lei, ou seja, olha, o planejamento que nós queremos no Estado não é esse que Roberto Campos e Lucas Lopes estão fazendo. Então, o meu objetivo chegou a um determinado momento que eu falei, olha, eu me dou por satisfeito de oferecer uma nova periodização e contar para as novas gerações como era pensado o desenvolvimento a partir dessas posições sociais e como elas vão se alterando à medida que a industrialização avança e os conflitos sociais, políticos, as contradições do capitalismo vão se colocando e esse grupo do Roberto Campos acaba se preparando para assumir a condução do processo depois do golpe de 64. e o ex-parceiro de Roberto Campos é enviado para o exílio, ou seja, vejam que fraturas, Celso Furtado, que fraturas eu tenho no pensamento sobre desenvolvimento que estão relacionadas ao processo de industrialização e aos diversos fins que esses pensadores técnicos, era assim que eles se chamavam. A Lourdes Fola fala de técnicos em fins a partir de um depoimento coletado que ela coletou com o Celso Furtado. Celso Furtado vai dizer tecnocrata só tem a partir de 64. Então, o que eu pretendo trazer aqui um pouco é uma leitura alternativa àquela noção de que nós temos o nacional desenvolvimentismo quase como uma camisa de força que impede de entender a dinâmica contraditória do desenvolvimento nesse período de 30 a 80 e, inclusive, de ver algumas continuidades entre períodos e deixar de lado uma ruptura importante que é 64. E 64 não é uma ruptura importante só porque os militares vieram ou uma ruptura pelo meu caráter normativo porque eu sou um economista heterodoxo de esquerda. Não, não é isso. Tudo muda. A relação entre Estado e setor privado, a noção de planejamento, a estrutura social, o povo é retirado do campo político, eu tenho, utilizo os mecanismos criados por esses intelectuais orgânicos do Estado, por esses técnicos nacionalistas para turbinar a acumulação de capital dando um tranco nas relações de produção. Então, a coisa de política social é FGTS, flexibilidade e a via, como eu tento. Ou seja, tratar esse período, por isso que eu tento pegar o período de 46 a 45 a 64, dizer, esse é o período em que o Brasil se industrializou, onde houve um processo de desenvolvimento econômico, social, com diversas gradações, com diversos ritmos, com diversos conflitos, e se pensou o desenvolvimento a partir dessas formas. O ocaso desse período, a maneira como se processaram os conflitos nesse período, levou ao golpe de 64 e ao período pós-desenvolvimentismo. Aí tudo muda, os personagens já não têm mais técnico, enfim, se você falar algo que desagrada ao rei, você está fora, como diz a Conceição. Então, o tecnocrata é o técnico em meio. Ele está de acordo com o que diz o general de plantão e é por isso que ele vai assumir a condução do processo para dizer eu vou reduzir a inflação oferecendo os meios. Então, ele está de acordo aos fins. Os outros técnicos, não, eles disputavam os fins e procuravam se enraizar na sociedade. Então, Delfi Neto é o exemplo clássico do tecnocrata. Delfi Neto, Mário Henrique Simos, e vejam, eu não estou aqui tentando colocar meu juízo de valor, eu estou tentando, isso é impossível em história, tirar o juízo de valor, mas eu estou tentando criar, construir categorias para entender essa ruptura e tentar mostrar que houve um projeto interpretação utopia, uma interpretação que acenava para uma utopia, que era a construção da nação, e um projeto de composição de classes para superar o estado cartorial, tal como dizia Hélio Jaguarido, o pessoal do ISEB é muito importante, então eu tento resgatar a maneira como se pensou desenvolvimento, saindo dessa camisa de força do nacional desenvolvimentismo que muitas vezes sequer, quando se usa, é apresentada, e também com essa noção de desenvolvimentismo como se fosse uma operação de simples política econômica, algo que me parece que virou a prática nos anos 90 e 2000, algo que eu gostaria de falar adiante, eu não sei quanto tempo me resta, gostaria de dizer, já vou concluindo, porque me parece que o tempo está esgotando, faltam 10 minutos ainda, muito obrigado, Raíssa. Na parte 4 do livro, o livro está organizado da seguinte maneira, a primeira parte é o personagem entre em cena, o contexto dos anos 30, anos 30, anos 40, a Semana de Arte Moderna, a Influência dos Positivistas, tem um capítulo que fala dos positivistas, modernistas e nacionalistas, como é que vai se formando esse grupo de intelectuais orgânicos do Estado, quais as suas orientações, como é que eles se socializam no âmbito do Estado, como é que se constroem as redes, como é que a juventude deles, a Ana Cláudia antes estava falando, olha, mas você traz o Jorge Amado, você traz o Mário de Andrade, é claro, esses personagens, o Jorge Amado, a literatura, o Antônio Cândido em determinado momento da obra dele, ele vai falar da rotinização do modernismo, aquilo que era algo excepcional nos anos 20 passa a ser rotina nos anos 30, mas nos anos 30 com o Estado Novo meio que é uma esclerose dessas novidades, e nos anos 50 e 60, o modernismo vai avançar na economia e nas ciências sociais, vai ser aí que a gente vai fazer a substituição cultural de importações, pegar Keynes, pegar Schumpeter, como fez Celso Furtado, e a partir dessas categorias criar um método histórico estrutural. Então, é sobre Rômulo, é sobre Furtado, é sobre Rangel, é sobre Hélio Jogarib, é sobre Darcy Ribeiro, Santiago Danta, é sobre Roberto Campos, e sobre esses embates. Depois eu tento mostrar como eles operavam vivendo na pele do Brasil desenvolvimentista. Tem um documento do cliente de Paiva Leite que ele vai falar de como era a assessoria do Vargas, como o Vargas despachava com eles. Não assinava um documento sem passar pelos seus pés. Houve um processo de fusão desses boêmios cívicos com o Vargas. E muitos deles presos pelo Vargas. O Nato Rangel foi preso milhares de vezes, só foi acabar o seu curso de direito à faculdade do Maranhão, foi fechado em 1938, ele ficou com liberdade vigiada, não podia sair do Maranhão, depois veio para o Rio, concluiu o seu curso de direito, quando veio para o Rio, veio como assessor da Associação Comercial do Maranhão e ainda era afiliado ao Partido Comunista. Tento mostrar esse quadro meio paradoxal que era a formação dessa juventude muito inquietada pela busca da nacionalidade que vai encontrar no Estado um espaço de atuação, mas jamais não no Estado como a solução, como a tábua rasa de solução de todos os problemas. O Estado operando no Estado e tentando se enraizar socialmente, costura essa que falhou porque acabou faltando uma economia política das reformas, não vou entrar muito nessa questão. Mas na parte 3 eu tento mostrar o debate econômico, o debate na sociologia, como se pensou o desenvolvimento e o Romulo até saiu um pouco de cena. Na parte econômica fica o Celso Furtado e o Roberto Campos ali, eu tento flagrar a partir das biografias deles as trajetórias. Está vendo Evaldo Correia Lima, Alexandre Kafka, dos dois campos nacionalistas e mercadiços, tentando ser o mais fiel possível a esses personagens. E na parte 4 eu volto para o Romulo da assessoria para mostrar como é que o desenvolvimento para eles tinha dimensão internacional, as instituições do desenvolvimento que eram públicas, mas não necessariamente todas elas estatais. Romulo, inclusive, Jesus Soares Pereira que conceberam o projeto da Petrobras, ela não era para ser 100% não era para ser um monopólio estatal, não era para ser 100% capital estatal, eles queriam que fosse 50% capital estatal com controle, era um monopólio virtual. Então, política social, Romulo trabalhou muito na questão da reforma agrária, na questão dos mecanismos para a habitação popular, já os debates para a criação de um... Havia os IAPs, os Institutos de Aposentadoria de Universalização da Previdência Social para além dos trabalhadores com carteira assinada, um conjunto de bancos de fomento, entre os quais o BNDE, e bancos como o Banco do Nordeste do Brasil, criado pelo Romulo, a Superintendência de Valorização Econômica da Amazônia. Então, eles pensavam a história a partir de um diagnóstico e de como atuar no espaço e mobilizar as instituições. Há depoimentos do Romulo, inclusive, falando que a gente não podia falar de planejamento, estávamos sob fogo cerrado de ataque de PSD e UDN a todo momento, dos liberais, então não podiam falar de planejamento, mas eles iam tocando essas instituições, a ideia é que elas tivessem poder de solidariedade entre si, como o cliente fala, e o Romulo chega a falar em determinado momento, olha, o meu problema é que, como a gente não criou uma instituição de planejamento, essas entidades acabem, isso acaba dificultando uma coordenação a posteriori e elas passam a ter uma vida autônoma, ou seja, então tem toda a tentativa de mostrar essas dimensões do desenvolvimento que eu acho que estão ausentes no debate atual. Eu acho que meu tempo está terminando, eu gostaria de concluir há pouco tempo dando aula, apresentando esse livro para um colega no curso de arquitetura do Marquesi, eu acho que fiz uma síntese de que a partir desse livro eu concluí que o desenvolvimento não é uma problemática só de economistas, não foi, não deveria ter se tornado, está deixando de ser. Ou seja, é engraçado eu estar falando aqui no Corecon, mas o desenvolvimento nunca foi pensado como uma operação de política econômica, aliás, esses técnicos vinham às decisões de política econômica como motivadas por constrangimentos e decisões conjunturais e o professor Pedro Dutra César Fonseca, outra grande referência, ele costuma falar olha, eu tenho as políticas meio, monetária, fiscal, cambial, as políticas sim, política agrícola, política industrial, tecnológica, as políticas institucionais, regulação, relação ao Estado, setor privado e o desenvolvimento foi muito avançado através dessas políticas institucionais e o debate sobre política econômica, econômica no Brasil ficou só sobre essas políticas leis e o debate sobre desenvolvimento, tal como eu vejo sendo travado e eu sou parte disso, eu vejo, então, nos anos 70 e 80 nós tivemos a expansão dos cursos de pós-graduação e economia no Brasil inteiro e a divisão entre economistas que eu chamo economistas ortodoxos da academia e economistas heterodoxos da academia, quer dizer, economia era pensada a partir do Estado por egressos das faculdades de direitos, faz toda a diferença, e agora eu tenho centros para pensar o econômico e muitas vezes achar que o econômico contempla toda a diversidade e a heterogeneidade do processo de desenvolvimento, então, ao olhar para aquele passado, eu percebi que houve um encurtamento lexical do significado de desenvolvimento quando ele se transforma em desenvolvimentismo. Numa entrevista, o cliente de Paiva Leite vai dizer, olha, eu acho que populismo é corruptela de popular do mesmo jeito que desenvolvimentismo é corruptela de desenvolvimento. Na correspondência do Celso Furtado, que a Rosa magnificamente publicou, tem um texto do Ricardo Campa, um pensador italiano, em que o Celso Furtado fala, olha, desenvolvimentismo, ou seja, é uma palavra que começa a circular a partir dos anos 60. E nos anos 80, quando ele responde a essa carta, olha, desenvolvimentismo, para mim, é uma espécie de transplante das estruturas sociais e políticas dos países desenvolvidos para cá, um processo meio espontâneo. Ele não gosta da palavra, mas gostando ou não, a palavra está no debate. Só que, às vezes, desenvolvimentismo vira a política fiscal irresponsável. Então, acaba se limitando à discussão do desenvolvimento e não se discute as condições e alternativas de política econômica que são definidas pela política e pela sociedade. a partir de uma pergunta de que sociedade nós queremos ter. Então, obviamente, economistas do Corecon, que a política econômica e os economistas importam, mas um projeto de desenvolvimento precisa dessa tria de projeto, interpretação e utopia. Eu acho que qualquer perspectiva desenvolvimentista precisa atualizar uma interpretação sobre esse Brasil contemporâneo que eu, às vezes, tenho as dúvidas se já não é um país completamente diferente daqueles e aí as opções vão ser completamente diferentes. A Tânia sempre fala para mim, olha, a gente precisa ousar e não necessariamente praticar as velhas formas porque esse Brasil é completamente diferente. Veja os artigos da Tânia sobre o Novo Nordeste, sobre as possibilidades. É a mesma coisa para o Brasil. então não significa para os ortodoxos fica desenvolvimentismo é aquela síndrome que volta da má economia. E para os economistas heterodoxos, às vezes, é como se eu pudesse continuar crescendo como eu cresci de 30 a 80 porque era um modelo nacional desenvolvimentista. Então, a gente precisa entender primeiro a ruptura de 64 e 85 e depois a ruptura de 85 para 2016 que depois nós entramos no alçapão. Se eu não tiver uma interpretação sobre essa variedade de capitalismo, eu não vou conseguir imaginar uma utopia e muito menos soldar um projeto que seja enraizado socialmente e capaz de empolgar uma alternativa desenvolvimentista. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço muitíssimo a oportunidade. Estou aqui aberto, Ana Cláudia, Fernando, André, para comentários e críticas. Eu adoro receber críticas. Eu acho que é assim que a gente avança no debate. Professor, muito obrigado por essa belíssima introdução da sua obra. E eu queria dizer que quem está nos assistindo agora é a Rosa Freire. A essa hora da noite? A essa hora da noite, porque ela está em Paris e ela está nos assistindo e desejando um bom debate. E agora vou passar a palavra para Ana. Boa noite a todos. Boa noite ao professor Alexandre Freitas. Boa noite a André Moraes. Boa noite a Fernando Diasquim e meus colegas de Copacom e Corecom. Boa noite a todos. Boa noite a Rosa Freire que disse que nos assistiria hoje, não é, Alexandre? E é um prazer Rosa estar aqui nos assistindo e dizer que estou encantada, não é, Alexandre? Acho que antes de começarmos a live, eu disse, olha, essa é realmente uma obra muito intensa, é uma trama que você traz da história da economia brasileira, constrói através de uma metodologia e de uma forma muito diferente, abrindo aí um, na verdade, um método, inclusive, diferente de conversação entre os atores, entre os personagens. Em alguns momentos a gente acha até que está dentro de um filme, onde os personagens estão ali atuando e conversando e trabalhando e construindo. E eu achei, realmente, eu fiquei muito encantada, é uma pesquisa de muito fôlego, ela levou dez anos para ser feita, uma pesquisa muito completa, eu achei, assim, as citações bibliográficas, toda, muito bem feita, né, então, isso aí, realmente, fica difícil a gente criticar do ponto de vista, né, da forma como está construído, né, essa obra, é realmente uma obra muito interessante, muito importante, e eu espero que, esperamos todos, né, que é, os estudantes, né, os profissionais, os economistas, leiam e releiam, porque é um tema muito importante, trata-se de retomar um tema, né, a gente está trabalhando aí com esses grandes estudiosos da cultura brasileira, que entregaram, se entregaram e dedicaram a vida toda, não é, é de corpo e alma, né, o próprio Celso Furtado coloca, né, nós estamos fisiologicamente ligados ao problema do subdesenvolvimento, uma questão fisiológica, tratar o subdesenvolvimento da religião do Nordeste, tratar a integração da economia brasileira de forma, do ponto de vista social e produtivo, né, então, é, portanto, esses autores, eles dão, portanto, essa contribuição, não é, e aí a obra, ela traz isso, acho que ela traz essa intensidade, não é, no momento em que você coloca atores, não é, eu estava te falando, Dorival Caimia aparece, não é, o próprio Jorge Amado, eu te falei, quando eu estava fazendo a minha tese de doutorado, eu estava lendo o ABC de, caiu na minha mão, não li na adolescência o ABC de Castro Alves, e parei ali, entendeu, parei uma semana de trabalhar na tese para ler Jorge Amado, e o Jorge Amado aparece aí na trama, né, nessa complexidade toda, além de todos os demais autores, é um tributo, também tinha falado, né, aos nordestinos, que bom, Alexandre, você estar aqui em Recife, vai ser muito bom você vir aqui presencialmente, eu já disse a Rosa, né, que as correspondências nós lançaremos aqui presencialmente no próximo ano aqui em Recife, e você também está convidado a apresentar e fazer essa apresentação presencial, com certeza, os nossos colegas, todos nós aqui, economistas, gostaríamos de estar aí participando e levando esse trabalho à frente, é um trabalho importante, eu acho que ele traz aí todos esses autores, né, que a gente, o Josué de Castro, o Rúmulo Almeida, né, que eu acho que o Rúmulo Almeida é o autor central, é o personagem central, mas ele está lá circulando e trabalhando com todos os autores, então você joga a luz em todos esses autores, traz Celso Furtado, né, o Anísio Teixeira, o Chico de Oliveira, as colocações do Chico de Oliveira com relação ao Nordeste, aos projetos, o projeto inicial da Sudene, e aí você tem uma passagem que ele coloca, nós eram 20 loucos que estávamos ali naquela sala discutindo e criando, né, uma outra, formulando outra construção para a região Nordeste, e eu queria dizer que meu pai estava dentro daquela sala, e aí quando eu li, porque meu pai trabalhou com Celso Furtado, ele é da origem lá, da Sudene inicial, concursado, entrou lá na equipe, nessa equipe inicial do Celso Furtado, e eu vi também uma das colocações do Antônio Barro de Castro, né, e aí a Rosa até me falou num momento que ela estava lá no IAB, ela passou uma mensagem, eu estou vendo uma carta agora de Adalberto, falando da visita que ele teve lá no sertão com o Antônio Barro de Castro, acompanhando, né, essa visita técnica, né, onde ele estava lá trabalhando e vendo lá as questões relativas ao desenvolvimento e ao desenvolvimento da região, Caio Prado Júnior, desculpa, Caio Prado Júnior, em relação ao desenvolvimento da região Nordeste, a implantação do salário mínimo, na época do governador Miguel Arraes, então, meu pai estava lá com o Caio Prado Júnior, em 1962, fazendo essa visita técnica, inclusive, que ele menciona, né, as visitas técnicas que ele fez nos anos 60 na região Nordeste, observando o flagelo, né, ainda, na região, que era muito grave, né, as questões agrárias e toda aquela discussão e vendo também a implantação do salário mínimo no governo Miguel Arraes, já em 1962, e vendo as repercussões da implantação do salário mínimo sobre os trabalhadores, né, no que diz respeito às compras que eles já estavam fazendo, de colchão de capim, por exemplo, né, móveis rústicos, redes, pasta de dentes, escova de sabonete, então, tanto o Barro de Caio, ou, perdão, o Caio Prado Júnior, ele fez essa, ele participou, e isso aparece lá no seu livro, todos esses personagens estão, portanto, dentro dessa complexidade, dessa trama, e aí eu acho que ela é muito viva, tá, então, o que a gente traz, o que você traz, portanto, são esses elementos do passado para a construção do futuro, não é? Um outro ponto que eu achei importante, interessante, é essa periodização, tá, você separar, não é, o período militar, não é, do período dos desenvolvimentistas, tá, eu sou professora de história da economia brasileira, não é, do alto, disciplina também de economia brasileira na universidade, isso às vezes não fica muito claro, não é, o que que foi esse processo de desenvolvimento pós-64, existe uma pouco uma mistura nos livros de história, nos intérpretes, e essa periodização que você faz, ela é muito importante para separar o joio do trigo, ou seja, o que vem depois de 64, são os tecnocratas, toda essa equipe desenvolvimentista, né, desse corpo genuíno, né, que pensava o desenvolvimento da região, do Brasil, dentro de uma proposta, de uma perspectiva de integração, que é outro ponto que eu queria colocar também aqui, não é, é um desenvolvimentismo nacionalista de integração nacional e regional e também internacional, não é, não há divisão, não é, por outro lado também um nacionalismo que não é um nacionalismo imperialista, não é um nacionalismo triunfalista, é um nacionalismo de coalizão, não é, interna, e também de integração produtiva e social, não é, eu acho que esse é um outro ponto que você aborda, que você coloca muito aqui, que é uma preocupação, não é, tanto de Celso quanto do Romulo Almeida e de todos esses economistas, né, que estavam pensando, esses economistas desenvolvimentistas, ou seja, um modelo de integração nacional, tanto é que o Romulo Almeida, a preocupação dele é como integrar a Bahia, não é, quando ele volta para a região nordeste e faz, não é, com o retorno dele, não é, quando ele pega o Ita, né, e volta para a região nordeste, a preocupação dele é como mudar, montar esse modelo de integração, né, do ZINC, da economia baiana, que ainda não tinha se desenvolvido, ainda não estava, ainda não teve um processo de industrialização com a região sudeste do país, né, então, fica aí. E outra questão é a periodização, eu gostaria de voltar à periodização, acho que é um ponto alto, separar os tecnocratas de 64, por exemplo, depois a Sudene, pós-64, você tem a saída de seus frutados, toda a equipe dele, todos esses pensadores, né, desenvolvimentistas, e a entrada de uma tecnocracia, não é, que nem concursada era, né, é uma tecnocracia que vai trabalhar para quem? Para o general, para os militares, dentro de um modelo voltado para acomodação, não é, ou seja, dentro do que a gente poderia dizer, e aí você me permite, né, que você é historiador e economista e trabalhe esse tema, dentro de um modelo de modernização conservadora, ou seja, nós não conseguimos, né, esse modelo que foi montado pós-64, ele rompe por toda essa lógica anterior, né, desses economistas, desses pensadores, né, desenvolvimentistas, e a gente entra numa outra lógica, numa lógica tecnocrática, e aí a região nordeste, ela vai passar por isso, o projeto se rompe, há um rompimento desse projeto de transformação estrutural, tá, da região nordeste, em cima das propostas originais de Celso Furtado e também de Irmão Lomeda. E aí, ainda concluindo, ainda o último ponto que eu queria dizer é que na minha dissertação de mestrado, eu trabalhei no Clélica Polina de Nis, no CDPLAR, e trabalhei o eixo químico-petroquímico da região nordeste. E o Romulo Almeida, ele não aparece, ele aparecia muito pouco, e você disse, olha, ele quase é um desaparecido da história, e aí eu queria dizer que a importância de você trazer esse autor, eu já tinha ouvido falar dele, sim, na graduação, no curso de desenvolvimento regional, também, em alguns momentos, como presidente do Banco do Nordeste, mas eu não conhecia essa atuação dele, não conhecia esse autor, da forma como você apresentou e como está tratado aqui no livro. E um outro ponto que me chamou muita atenção, porque eu fiz minha, aí eu voltei para Recife e fiz meu doutorado aqui em desenvolvimento urbano, dentro do Centro de Artes, de arquitetura, voltando para as questões de desenvolvimento urbano, já tratando do território estratégico de SUAP, do complexo industrial do SUAP, e aí fazendo o link com o Romulo Almeida, porque ele também tem uma preocupação muito grande com o urbanismo, eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse trabalho dele, ele tem um trabalho na área de habitação social, ele tem análises de estruturas arquitetônicas, das igrejinhas, das cidades do interior, das capelinhas que você coloca lá, ele tinha também essa dimensão que fazia parte da complexidade de todos esses autores, todos esses personagens, eles eram muito complexos do ponto de vista intelectual, de sua formação intelectual, do seu background, eles beberam fontes muito importantes, e aí eu queria destacar também que eram personagens, que foram autores, pensadores, que estavam não só preocupados com o papel da ciência, com o papel da educação, e também com a cultura popular, eu acho que a cultura popular é uma outra questão que você aborda também no livro, e que esses autores, esses personagens, Celso, Surtado, o Rômulo Almeida e todos os demais, eles têm aí uma preocupação muito grande de trazer a questão da cultura popular, que está lá e que precisa ser resgatada para a gente construir esse país de uma forma mais autônoma, sustentável, e de certa forma integrativa. E aí, no último, para finalizar, eu queria destacar aqui a importância do que se tratava na época, que a gente está o tempo todo discutindo plano, planejamento, planificação, monitoramento, pesquisa, ele vai lá no Acre e faz um censo lá já no início do IBGE, participa lá, tentando entender a Amazônia, então a ciência e o conhecimento de campo que fazia parte tanto dele quanto de Celso, Celso, quanto de trabalho do GTDN, vai lá, a questão topográfica, a qualidade do solo, todos esses elementos são muito importantes e eram elementos muito atentos por esses economistas, desenvolvimentistas, e aí, para concluir, eu queria que você me pergunte, eu queria fazer uma pergunta, como é que você vê hoje a formação também dentro dessas questões que eu levantei, a formação dos economistas hoje no Brasil, como é que fica essa falta de dimensão que a gente sabe, cultural, é possível construir uma carreira nesses moldes que nos leve a esse patamar, esse processo e a gente consiga resgatar esse exercício de se pensar o desenvolvimento no médio e no longo prazo, então eram esses os pontos que eu gostaria de colocar para você, e mais uma vez, parabéns, Alexandre, uma obra fantástica e com certeza deve ser muito lida, eu acredito que os economistas e todos os intelectuais do país vão ler muito esse trabalho. Obrigada aí, pela... muito obrigado, viu? Bem, agora eu queria fazer alguns comentários, boa noite a todos e todas, agradecer o convite para participar aqui desse debate, e em função dos parâmetros de tempo eu vou tentar ser bem breve, eu queria fazer um comentário mais específico sobre a palestra do professor Alexandre de Freitas Barbosa, eu ainda não tive a oportunidade de ler o livro, que com certeza é bastante interessante pelo que foi colocado aqui, é um livro necessário, é um livro em que o autor ele faz uma reconstituição da história do pensamento econômico desenvolvimentista brasileiro, eu poderia, eu estou tentando resumir dessa forma, então ele traz lá de trás dos anos 20, que foi uma década de uma efervescência cultural muito grande no mundo e no Brasil, o modernismo, onde a intelectualidade estava realmente refletindo alternativas para tudo em termos sociais e econômicos, aí temos aí uma dificuldade na ditadura Vardas e no pós-guerra, que também foi um processo de redemocratização do Brasil, a gente tem esse despertar mais sistemático, de acordo com a palestra do professor Alexandre, dessa discussão sobre o desenvolvimento do Brasil, o que é o projeto, o que é que a gente quer e o que é que a gente pode fazer com o país. Então, o professor Alexandre coloca de uma forma bastante completa, bastante detalhada, buscando vários autores e várias discussões desse que ele chama Brasil desenvolvimentista. Então, foi um período democrático no governo, o Estado estava aberto com os governos para essas discussões, tanto de burocratas técnicos do próprio governo como da intelectualidade fora, e a gente até onde o momento que houve uma ruptura, o golpe de 64 e que o Estado se fechou para discutir livremente o país, discutir livremente nossos destinos, alternativos que a gente pode. Então, o professor Alexandre propõe essa periodização, pelo que eu entendi. Seria um período democrático do Brasil correspondendo a uma discussão desenvolvimentista, uma história, um pensamento econômico desenvolvimentista que se instalou no Brasil e que foi, houve uma ruptura em 64. eu queria, longe de discordar ou de, enfim, querer polemizar, o professor Alexandre é que realmente fez esse estudo detalhado, profundo e necessário, mas, assim, de uma forma preliminar, eu acho que a gente teve essa ruptura, mas as pessoas lá no regime militar que discutiam e refletiam sobre o desenvolvimento econômico do Brasil, de certa forma, eles continuaram aí, eles continuaram discutindo, embora sem um acesso ao Estado, às políticas públicas, sem poder ter uma influência substantiva nas políticas públicas do governo, do governo autoritário. mas são autores que continuaram, muitos exilados ou mesmo aqui dentro, eles continuaram, e quem ficou comandando a política pública, as políticas econômicas, foram economistas mais ortodoxos, mas, como, por exemplo, o Roberto Campos, como, por exemplo, o Mário Henrique Simonson, o Delfi Neto, mas eu, mesmo com toda a ortodoxia desses que eu falei e outros da época, da época militar, eu ainda vejo uma diferença muito grande para o que veio depois, tá? Então, a gente tinha economistas ortodoxos que podem ser chamados tecnocratas, tá? Mas, eu acho que posteriormente veio um outro tecnocrata muito pior, tá? Então, a gente tem, no governo militar, a gente tem figuras responsáveis pela formulação da política econômica, mas que continuaram, de certa forma, com algumas providências, com algumas medidas, tentando um desenvolvimento do Brasil, né? A gente teve o segundo PND, a gente teve uma série de iniciativas que era uma versão conservadora, era uma versão que tendia a concentrar renda, mas ainda havia essa perspectiva de desenvolvimento, tá? Dentro da política autoritária do governo militar. Eu acho que ainda houve, depois do governo militar, ainda houve uma outra ruptura, na minha opinião. claro, eu tô falando de uma opinião pessoal livre, tá? Não tenho qualquer autoridade, né? Eu não sou historiador do pensamento econômico, coisa parecida, eu tô apenas dando uma opinião livre, né? Então, me parece que, assim, nos anos 80, até o começo dos anos 2000, a gente teve um período neoliberal, né? A gente teve aquele período de Reagan, Thatcher, né? em que o neoliberalismo, ele triunfou, triunfou realmente, acho que a partir dos anos 80, né? Lá fora e aqui dentro, né? Então, a gente teve uma qualidade de tecnocrata pior, que são tecnocratas que esqueceram o longo prazo, né? Esqueceram o desenvolvimento, qualquer que seja, né? Então, a gente passa a ter alguns, bom, como, por exemplo, o Paulo Guedes ou o Joaquim Levi ou o Meirelles, né? Eu acho que são técnicos que são bem diferentes lá do Mário Henrique Simonsen, do Delfim Neto, do Roberto Campos, né? Que são técnicos que tinham ainda uma visão mais ampla e de mais longo prazo, tá? Então, eu acho que as coisas pioraram ainda mais, né? Então, a gente tem que, dos anos 80 pra cá, a gente tem realmente à frente da política econômica pessoas que realmente não tinham nenhuma preocupação com o longo prazo, né? E alguns que vem até algum tipo de referencial são coisas que realmente não vai funcionar, né? é a privatização ampla, total e restrita, tá? É sempre dizer que privatizar é a solução, tá? Que reduzir o tamanho do Estado é a solução, né? Que o mercado é sempre melhor do que as políticas públicas e a intervenção do governo. Então, é um tipo de postura que só vai levar a nossa situação a piorar, na minha opinião, tá? Então, a gente tem que, nos últimos anos, na última década, no mundo afora, nos países desenvolvidos, começou a haver um resgate dessa preocupação com o desenvolvimento em vários sentidos. Aqui no Brasil, isso ainda não chegou, tá? Então, a gente tem que, pouca gente, mesmo de fora do governo, e principalmente dentro, está com essa preocupação, tá? Então, todo mundo fala em desenvolvimento, muitos não estão preocupados com isso, estão preocupados só com cães de curto prazo, com benefícios de curto prazo. Outros têm uma proposta, como eu falei, de livre mercado total, que só vai levar a piorar a situação. E a gente tem alguns que têm voltado a discutir a questão, a gente tem, por exemplo, o pessoal que se intitula novo desenvolvimentista, que eu acho que não... tem muita diferença do desenvolvimentismo clássico, tá? Então, novo desenvolvimentista, eles podem ter algumas coisas interessantes e que venham realmente a ter bons resultados, mas em muitos... eu acho que falta vários, várias ideias pra que se realmente se retome um desenvolvimento integrado, tá? Menos economicista e que melhora a qualidade de vida de todos, né? Então, a gente tem um novo desenvolvimentismo, que seria o Bressas, Que é o grande patrono e temos outro, temos o Paulo Gala, né? Pessoas com ótimas ideias, mas que eu acho que a gente precisaria de resgatar, como o professor Alexandre tá fazendo, resgatar um desenvolvimentismo clássico, tá? Uma coisa que esteja disposta a pensar de uma forma mais radical, no sentido de que a finalidade última não é preservar o mercado como uma coisa imexível, uma coisa soberana e soberba, né? O mercado é uma instituição que aloca recursos e que pode ser importante, mas o bem-estar das pessoas, a qualidade de vida das pessoas é que deve ser a finalidade última, tá? Então, a gente tem, ao lado dos novos desenvolvimentistas, a gente tem outros grupos que têm pensado em desenvolvimento, que alguns chamam de social-liberais, né? Que são pessoas que dizem, não, a gente tem que corrigir as falhas do mercado, fazer algumas políticas horizontais, mas sempre com aquela deferência total à soberania do mercado, tá? Então, também, eu acho que é um grupo que estaria longe de ter uma estratégia mais consequente. Eu penso que a gente precisaria resgatar esse desenvolvimentismo clássico, atualizar muitas coisas, que o contexto é outro, tá? Para que a gente possa ter uma estratégia que realmente funcione desenvolver a economia brasileira. Eu queria que o professor Alexandre comentasse alguma coisa desse tipo de abordagem que eu estou colocando aqui. Bom, eu queria perguntar para o André, porque já são quase 8h10, eu queria agradecer imensamente as intervenções da Ana Cláudia, do Fernando de Aquino. agora, são questões de um grau de elaboração, de um grau de complexidade, que, para dialogar com as questões colocadas por cada um deles, eu precisaria de 15 minutos, mas eu posso tentar importar e eu não sei até quanto tempo eu tenho, né? Não sei se eu vou conseguir responder a todas as questões, posso escolher algumas, mas se vocês puderem me dizer, eu não tenho limite de horário, né? O meu galo, o clube atlético mineiro joga hoje às 9h30, até 9h30 eu estou disponível para conversar com vocês, entende? Eu posso até 8h30, 8h30, então, você está aí, eu acho que elas... Bom, então, eu vou tomar a liberdade de comentar, de interagir com os professores, selecionando algumas questões que são mais fáceis para mim, aquelas questões mais espinhosas ou que talvez demandem mais tempo, eu deixo para outras ocasiões, mas dizer que em grande medida eu concordo com o que vocês colocaram, vou trazer algumas questões colocadas sobre o livro, queria começar dizendo da alegria de ter lido, ter tido o meu livro, de ter tido o meu livro lido pela pela Ana Cláudia, e ela, dá para falar agora para os meus alunos e colegas professores que a Ana Cláudia leu em uma semana, porque a primeira coisa é 580 páginas, como é que você faz um negócio desse, o pessoal, e a Ana Cláudia leu, se deliciou, gostou, então... Preciso ler novamente, eu li, mas li rapidamente, mas com muita intensidade, mas eu preciso ler. você não sabe o valor, a dimensão, certo, desse retorno, e não só, e não é por conta do elogio, é porque a gente rala muito para, depois da Livro e Docência até escrever, muita gente, cadê esse livro? Cadê esse livro? Eu falei, não, quero escrever algo que não seja só para economistas, historiadores, cientistas sociais, quero tentar aqui compor, quem sabe, uma obra em que esteja ali como se pensou o desenvolvimento para além da questão econômica, mas tendo a discussão econômica como uma das questões centrais, tanto que tem uma parte que é a matriz econômica do desenvolvimento, o desenvolvimento tem uma matriz cultural, social, política, então não é um debate só entre economistas, então eu estou aqui muito feliz, Ana Cláudia, com o seu retorno, fico contente que você tenha gostado da periodização, eu percebo que com os alunos de graduação e pós-graduação, essa periodização é bem aceita, para alguns colegas eles já estão presos a determinados marcos que já se consolidaram, e a minha proposta aqui não é dizer, olha, o que esse livro propõe é o melhor, cabe aos pesquisadores chegar e dizer, olha, isso aqui não é exatamente correto, não sei o quê, tem também elementos de continuidade, como apontou o professor Fernando, então, quando o livro está pronto, ele ganha a vida própria, e de repente até no debate eu posso dizer, olha, não concordo mais, queria fazer uma ressalva à questão que você falou do Romulo como um autor, que essa foi uma dificuldade, o Romulo, qual a dificuldade de trabalhar um intelectual que não foi lido pela sua geração, ele atuava em exposições de motivos, em documentos, em pareceres, influenciando as decisões. E, obviamente, eu tenho ali vários textos, artigos produzidos por Romulo em várias revistas, e lá no Irai eu tive acesso a documentos de palestras que ele dava pelo Brasil inteiro nos anos 70, o professor Honoris Calza, Honoris Calza, Paranífono, na Universidade de Ceará, da Universidade da Bahia, e vários lugares depoimentos, textos mimeografados, é riquíssimo. Então, quer dizer, ali, ou seja, eu tive essa dificuldade de que o Romulo é muito mais um ator do que um autor. E ele sempre dizia que ele estava movido pelas preocupações rumo ao futuro. E eu até brinco, o final do livro, e esse historiador aqui tentando descobrir naquele futuro pensado no passado, alternativas para ele indo da linha do futuro e eu tentando ver como o futuro foi por essa geração pensado, eu seguindo o caminho contrário para encontrar o Romulo. Eu tive uma dificuldade muito grande também, não sei se consegui, me distanciar de Romulo, porque eu conheci a família dele, entrevistei governadores Oswaldo de Fires, Roberto Santos, José Freitas Mascarens, que teve um papel importante no polo petroquímico de Camaçari, o pessoal que fez as campanhas políticas dele, conheci todo mundo e acabei... Então, como é que eu faço? O professor Alexandre Salles da Fé, um dia ele falou, olha, mas aqui o Roberto Campos, você não está tratando da mesma maneira. E aí, na reescrita, eu falei, não, na hora que eu faço o diálogo entre o Celso Furtado e o Roberto Campos, obviamente que está clara a minha predileção para o Celso Furtado, mas, como historiador, eu tenho que mostrar esses caminhos e como esse debate foi fundamental e resultante da própria dinâmica de desenvolvimento e as posições que eles vão ocupando. Então, tem um pouco de sociologia dos intelectuais, de história econômica e de sociologia do desenvolvimento e de economia brasileira. Existe aí uma... Não sei se fui feliz nesse ecletismo, mas eu queria essa coisa interessante, que ele é mais... E o que é interessante é que ele nunca... Ele tinha uma admiração pelo Rangel e pelo Celso Furtado, pelo Hélio Jaguaribe, por essas figuras, e ele não se sentia diminuído, porque o Romo pegava as ideias dos furtados do Hélio Jaguaribe e se apropriava delas para transformá-las em projetos. Então, nesse sentido, a reflexão do Romo está em cada projeto que ele fazia. O Carlos Lessa me deu um depoimento fundamental, porque o Carlos Lessa saiu perseguido pela ditadura do Rio e foi trabalhar na Klan, que é a empresa de consultoria que o Romo criou. Ele falou, o Romo tinha a visão de todo o processo e, ao mesmo tempo, de cada detalhe. Tem várias coisas que eu gostaria de falar sobre a invasão do Estado pelos tecnocratas, com mestrado e doutorado nos Estados Unidos. Tem até uma reflexão do Vanderlei Guilherme dos Santos que o trago, ou seja, que está em sintonia com o Fernando Henrique Cardoso dos anéis burocráticos, ou seja, eu tenho o fechamento do espaço político e o Estado não negocia com a burguesia, ele negocia com segmentos, com grupos específicos e quem faz esse arranjo de interesses é o ministro da Fazenda, Antônio Delfineto, que não tem nada de ortodoxo. Ele usa o Estado para o desenvolvimento das forças produtivas e elevando a rentabilidade, gerando problemas, gargalos e tal, sem um projeto de desenvolvimento. O objetivo dele é crescer com a inflação baixa e sem gerar crise do balanço de pagamentos, que era o que tinha quando ele entrou. Ele terminou o governo com tudo isso. Então, eles tinham uma concepção de desenvolvimento de que, olha, a política econômica supera o desenvolvimento e nós vamos ser um capitalismo ótimo aqui na periferia, tal qual eles. Essa é a visão do Último Campos e do Roberto, do Último Campos e do Antônio Delfineto. Aqui eu já estou trabalhando um pouco com as questões muito interessantes colocadas pelo professor Fernando. Eu não sei se você sabe, Ana Cláudia, eu não pude continuar, porque como o objetivo não era a biografia do Romulo e do Brasil desenvolvimentista, eu tinha muito material, tinha muito material de entrevista, para ir atrás de 1966 adiante. Em linhas gerais, o polo petroquímico de Camassari é a concepção do Romulo. Está no PlanDeb da Bahia, e todas as coisas, mas ele não operacionalizou. Ele insistia que tinha que ter agregação de valor, que tinha que ter esse modelo tripartite capital nacional, transnacional e capital, ou seja, a noção de a Petroquisa, a Norquisa, tudo isso foi feito pelo José de Freitas Mascarenhas. A concepção é de Romulo, mas Romulo, ele tinha consultoria que fez projetos para algumas dessas empresas. Está certo? Mas quem fez a cabeça, quem formou José de Freitas Mascarenhas, que eu entrevistei também, o entrevistei lá na FIEB, foi Romulo. E ele, de tanto insistir com o Luiz Viana Filho, que é chefe de gabinete do Humberto Castelo Branco, depois do governador da Bahia, só que o Romulo, ele tinha livre trânsito com seus oponentes. Ele falou para o Luiz Viana, olha, você tem que botar o polo petroquímico aqui e trazer, desconcentrar o processo industrial. Aí ele falou, bom, você consegue explicar isso para o Antônio Carlos? Ele falou, olha, querer eu não quero não, que era o grande adversário dele e que depois tenta quebrar a empresa de compra. Então, a modernização conservadora, o Wanderlei Guilherme dos Santos vai dizer, olha, o clientelismo exige capitalismo, exige uma rentabilidade das empresas e o Estado com instrumento para favorecer esses arranjos clientelistas e que às vezes tem um resultado positivo e favorecendo. A oligarquia baiana se moderniza. O governo Antônio Carlos Magalhães, dos anos 70, é um governo modernizador e aquilo que o Chico fala, é um arranjo transregional. As elites baianas dependem da burocracia da Petrobras junto com a Associação Comercial da Bahia, o governo do Estado, mas o poder está fora e a atuação de empresas multinacionais também. E uma competição muito grande, o Golberino querendo, porque trabalhava para dar o química e tal, não sei o quê. Então, é todo um cenário, mas o formato desse modelo tripartite é idealização do ramo, não a implementação. tem aqui uma questão aqui que eu ia... Bom, eu não vou conseguir responder todas as suas questões, sobre a formação dos economistas, a gente está aqui no evento do Correfour. Eu acompanho, assim, à distância alguns debates sobre os currículos, me parece que os currículos dos cursos de economia, eles são muito... estão adequados, tem um núcleo duro, comum e depois você tem um conjunto de matérias eletivas e tal, e eu acho que está bem conduzido. O problema, obviamente, depende dos professores, ainda bem que nós temos formação econômica do Brasil, que deu nome ao curso. É uma obra que deu nome ao curso. Se não existisse essa obra, muito provavelmente em alguns lugares iam querer tirar a formação econômica do Brasil, porque passado não importa ou história econômica. O problema são os mestrados e doutorados. Eu não vou falar nome de universidade aqui, mas existem várias universidades de fronteira no Brasil, no mestrado e doutorado, e eu tenho alunos que foram fazer economia neoclássica, fazer doutorado, e mantém contato comigo porque eu sou um cara que defende a pluralidade de perspectivas. Não vou deixar de ser amigo, de dialogar, porque a pessoa pensa diferente de mim. e numa universidade de fronteira no Brasil, eu falei, bom, mas e seus furtados? Se discutem lá? Não, não, seus furtados não é levados a sério. Eu falei, bom, mas vocês não têm curso de economia brasileira? Vocês não leem nem informação? Não, não tem curso de economia brasileira. Tem microeconomia aplicada ao Brasil. Macroeconomia aplicada ao Brasil. O Brasil é um case para a teoria externa. Isso é a coisa mais antifurtadiana que tem. Então, nossos cursos de mestrado e doutorado em boa parte das universidades brasileiras, mas, obviamente, aí eu sou suspeito porque na Unicamp e na UFRJ existe um programa e a Unicamp é muito interessante e a UFRJ também que tem essa visão mais heterodoxa, o foco no pensamento econômico, na história econômica, mas o pessoal que sai formado ali é tão ou melhor economista do que nas outras universidades. Eu digo para vocês. Então, o método, o problema é você transformar o meio em cinco. Porque não há ninguém aqui que vai dizer que a econometria, os métodos quantitativos não sejam importantes. Professor Fernando, então, algumas das coisas eu já comecei. Sinceramente, a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, no início você tentou colocar o meu livro como a reconstituição da história do pensamento econômico brasileiro. Eu acho que não é exatamente isso. Permito discordar, adoraria poder ter sua leitura crítica e tal. Eu acho que o Ricardo Bieschowski já fez. E essa obra existe e não dá para ser refeita. Ninguém vai fazer melhor do que ele. Ele fez nos anos 80, mapeou, é meu livro Bíblia. Eu falo com o Ricardo. Ricardo, olha, não adianta você trazer elementos da sua obra para você falar tal página eu conheço melhor do que você o que está escrito. Então, o que eu tentei foi pegar um período menor e mostrar o pensamento sobre desenvolvimento para além da econômica, da questão econômica, colocando como foi pensado o desenvolvimento a partir das posições dentro do Estado ou na academia, inclusive trazendo a sociologia do ISEB e da USP para o debate sobre desenvolvimento, trazendo historiadores marxistas como Caio Prado Júnior e o Maio Pedrosa, historiadores independentes, não necessariamente, trazendo os intelectuais das classes populares que aparecem no último ISEB e trazendo o grupo daquele que eu chamo de técnicos mercadistas. O próprio Bieschowski vai falar dos desenvolvimentistas nacionalistas do setor público estatal, aí ele diferencia Celso Portado e Romo, são os nacionalistas e Roberto Campos de não nacionalista. Então, eu tentei colar o pensamento com a dinâmica do processo histórico para fazer uma releitura do processo de desenvolvimento a partir desse período mais curto. Então, um economista tentando fazer história que é mais do que história do pensamento econômico e é mais do que história econômica. Não sei se deu certo, ou seja, eu escrevi muito, está ali. Se eu não tiver conseguido aquilo que eu intentei, pelo menos as novas gerações vão poder ter um guia de leitura para ver quem pensou o desenvolvimento nos anos 50 e 60. ali eu acho que eu consegui, modéstia à parte, mapear todo mundo. Sobre a coisa de 64, as pessoas continuam discutindo desenvolvimento, mas o canal entre o debate sobre desenvolvimento que era feito dentro do Estado e a prática, houve um curto-circuito ali. porque o meu professor Jorge Matoso, que depois foi professor da Unicamp, meu querido professor, que ele começa a trabalhar como estagiário no SEBRAP, ele é preso. E tem um dia que todos os pensadores do SEBRAP são presos. Então, essa corrente de transmissão entre debate e intervenção no Estado, o Estado está blindado, não existe perspectiva para intelectuais contra-hegemônicos e para movimentos sociais. Mas a questão não é só essa, ou seja, o Delfim nunca foi um ortodoxo. Por que eu não utilizo o desenvolvimentista? Porque eu prefiro chamá-los de técnicos. Eles eram técnicos e eles eram técnicos nacionalistas. Assim, ele se reconhecia. No livro de correspondência, não que o Celso Surtado tenha razão para tudo, mas ele está dizendo lá para o Ricardo Campa, olha, eu sou estruturalista, mas se você quiser me marcar, me demarcar no pensamento político, eu sou um nacionalista reforçista. Era assim que ele chamava. Eles não se chamavam de desenvolvimentista. Bom, então, eu tentei resgatar isso por conta da carga desse encurtamento lexical do desenvolvimentismo dos anos 90, em 2000, depois que o Rubi Essovski escreveu a obra dele. Então, eu chamo, quando eu chamo de mercadista, coloco esse neologismo para o Lucas Lopes, o Roberto Campos, eu tento ser fiel à maneira deles. Defendiam o Estado, defendiam isso, tinham desequilíbrio. Eu tento mostrar como o Roberto Campos se é um furtado, eles estão pensando igual ali em 52, 53. Como é que é a assessoria econômica do Vargas e a Comissão Mixta Brasil e Estados Unidos atuavam em 52, 53? E como é que faz quando vem o BNDE do governo JK? Quais são os debates que são travados ali? Entre, tinha cliente de Paiva Leite, tinha Valdo Correia Lima, tinha Heitor Lima Rocha, vários deles ocupando cargos ao mesmo tempo que Lucas Lopes, Mário da Silva Pinto, vários outros vão ocupando posições. Então, tento mostrar esse debate. E o Delfim, eu não utilizo isso, eu prefiro as posições sociais deles, e aí depois a gente pode tentar discutir o que eu estou querendo chamar de posição social, mas o Delfim Neto não tem nada de ortodoxo, pelo contrário. ele chega para botar pau na máquina, crescer, liberar a política monetária e tal, o negócio dele é o desenvolvimento das forças produtivas. Então, e o que diferencia o Brasil dos outros países? E o que faz com que a maioria dos analistas chame isso de desenvolvimentismo? Porque o desenvolvimentismo é o Estado colocar a lenha na fogueira para o crescimento da economia. Me desculpa, não é assim que se pensou desenvolvimento antes, houve uma ruptura aí na maneira de se pensar. Então, o termo ortodoxo, na minha leitura, não cabe para o Delfim, e mesmo o Mário Henrique Simons, que poderia ser chamado ortodoxo pela sua obra, ele vira ministro da fazenda, mas o secretário de planejamento, que na época era CEPLAN, o João Paulo Reis Veloso, mas o Marcos Vianna do BNDE mandou muito mais do que ele, porque na época o BNDE e o planejamento tinham as estruturas e ele não conseguem fazer a estabilização. Então, eu não utilizo o termo desenvolvimentista porque, se não fica aquilo que o Walter Benjamin, que iluminou muito o meu trabalho, o cortejo triunfal dos vencedores. Romulo passa bastão para Furtado e passa bastão para Delfim. Não, não. A história não pode ser olhada pelo olhar dos vencedores. E essa ruptura, está certo, ela deixa uma herança terrível para o período seguinte. Quando aí, como diz o Paulo Nogueira Batista Júnior, nos seus artigos dos anos 90, é aí que a UDN econômica toma o poder. E aí eu estou completamente de acordo com você. É aí que chega o neoliberal. Não tem neoliberal hoje. que eu tomo a liberdade de chamar no livro de novos neoliberais. Porque como o Bieschowski, e eu utilizo a terminologia dele em parte, e a outra tento desenvolver, como ele vai chamar o Eugênio Goudin de neoliberal, ou seja, neoliberal é aquele que aceita o papel do Estado. É um liberal pós-30, é um liberal que leu Keynes, mas um Estado que tem que respeitar as vantagens comparativas, a alocação de fatores, ele não é contra a industrialização, mas o planejamento é autoritário, leva... Então, ele tem uma determinada visão. Só que ex-neoliberais, eles existiam no início da industrialização quando o Brasil sequer tinha uma classe operária e sequer tinha um empresariado nacional, quando o debate entre ele e o Roberto Simonsen ocorre em 1945. Os novos neoliberais são aqueles que querem gerar um novo modelo de desenvolvimento, que é Gustavo Franco, Arminio Fraga, Armando Castelar Pinheiro, tem discordância em quase todos os aspectos, mas eles são neoliberais que têm que se enfrentar com o país que tem uma das estruturas industriais mais complexas ou pelo menos tinha nos anos 90 e 2000. O negócio agora está mudando. E uma estrutura social também muito diversificada. Então, as políticas de abertura acabam acertando. E eles... O projeto deles não deu certo. Então, eu concordo plenamente que a coisa ortodoxa vem exatamente aí. Aí a gente pode chegar e discutir que o governo Lula ou os governos do PT foram social-desenvolvimentistas. Existe a crítica dos novos desenvolvimentistas. Eu tive a honra de ter o professor Bressa fazendo a apresentação do livro. Então, com uma espécie de provocação ao campo da esquerda, eu falo, olha, nesse período de 1985 a 2016, talvez a gente possa qualificar como não-desenvolvimentista. Ou seja, isso é uma provocação. ou seja, onde estavam os limites para... Então, por mais que eu reconheça os avanços... E hoje a gente percebe em contraste os avanços expressivos dos governos do PT em termos econômicos, em termos sociais, obviamente que houve equívocos de política econômica, faltou uma interpretação sobre esse capitalismo, sobre a nova relação centro-periferia completamente alterada pela China. Sobre a estrutura social, quem que é o Estado no Brasil, quem que é a burguesia industrial no Brasil. Eu achei que eu ia chegar, fabricar um ciclo de crescimento, distribuir renda, e depois ia. Então, houve, quem sabe, faltou uma interpretação que limitou a envergadura da utopia e eu não sei sequer se houve um projeto capaz de alicerçar interesses de vários segmentos sociais, como meu querido amigo e participo do grupo de pesquisa dele, o André Singer, a gente trabalha junto na URT, fala de uma ofensiva desenvolvimentista na Diva. Não sei se eu tive esse enraizamento social, mas, de qualquer jeito, ali no meu epílogo eu tento fazer uma história da longa duração e tentando mostrar como algumas questões do passado são repolocadas e colocando esse parêntese. A gente costuma falar década perdida, década neoliberal, década desenvolvimentista. Não dá, isso é limitado. Eu acho que a gente precisa reconstruir esse período e ampliar o alcance desse vocabulário tão... tem um sentido tão profundo na nossa história, o desenvolvimento. A própria questão que iluminou essa geração superar o subdesenvolvimento, o que significa hoje? Num mundo em que a impressão que dá é que o que acontece na Europa e nos Estados Unidos eu posso utilizar a partir das categorias do centro furtado, porque o centro está se subdesenvolvendo, a heterogeneidade estrutural está se espalhando por lá. Então, foi um pouco essa... A gente termina uma obra, acha que resolveu algumas questões, na verdade, acaba trazendo várias outras que a gente vai tentar desenvolver em futuras obras, e isso só será possível a partir de debates, de interações como essa que eu tive o prazer de ter com vocês hoje. Agradeço imensamente a Ana Cláudia, a Fernando, os seus comentários. Gostaria, se possível, pedir para a Ana Cláudia uma resenha. Fernando, se você tiver a possibilidade, adoraria receber suas críticas, comentários. Isso vale para o André, que esteve aqui presente, que coordenou tudo, e a quem talvez eu passe a palavra para terminar os trabalhos de hoje. Não é mesmo, André? Muito obrigado, professor. Eu queria agradecer mais uma vez. Eu tenho certeza que quem estava aqui assistindo com a gente ficou com aquele gostinho de quero mais. Então, certamente, o pessoal vai estar correndo para adquirir o livro e dar continuidade, porque aqui seria conversa para alguns dias, eu diria. Então, mais uma vez, eu agradeço. Agradeço a professora Ana, agradeço ao meu amigo também, Fernando, e espero que, quando a gente chegar no próximo ano, enfim, você possa vir aqui presencialmente para poder fazer esse lançamento junto com a gente. Está bom? Será um prazer. Convite aceito, hein? Vou cobrar. Então, vamos sim. Obrigado, pessoal. Boa noite. Foi ótimo. Até a próxima.